926970138 tá aí devido a muita infiltração ali tá um monte de plador estragado ali a gente já removeu não tava meio mais danificado né tô fazendo a substituição conforme o pessoal solicitou isso aqui já é pré-existente essas divisórias aqui é uma ação né vamos placar essa aqui também e ver o que a gente consegue fazer com essa esse lado de cá e é isso 926970138 o aumento da porta aqui tá bom vamos lá né pladu pintura remodelação em geral é conosco 926970138 926970138